Até que, enfim, temos o rework da Senna. Será que dessa vez a gente vai ter um suporte ADC ou um ADC suporte? A Senna, desde que entrou no Idrift, ela não é um personagem muito bom para subir de elo. Temos a Senna e Nasa ali que está para jogar, mas para soloqueia é complicado, né? Então, teve o rework, o Ukla fez aqui mostrando as habilidades, falando que ela vai virar AP. Testei a nova Senna, agora ela pode virar AP. Quase todas as habilidades modificadas. Vamos ver como é que ela vai ficar. Claro, se vier para o Idrift, a gente já está preparado para isso. Bora dar play, bora Ukla, valeu. E o canal do Ukla vai estar aí na descrição. Segue lá, ele faz notícias de LOL. De vez em quando ele fala um pouquinho de Idrift lá também. Só que sempre tem muita notícia, coisa interessante. Bora ver aqui como é que está a Senna agora. Ukla, estamos no PBE hoje para conferir a nova Senna. Ela, que agora vai conseguir dar mais CC no time adversário, dar mais P.E.U. com escudos e curas, e também escalar muito melhor com poder de habilidade. No caso, AP, P.E.U. suporte total. Então, ela vai virar um suporte mesmo. Será que vai melhorar? Mas antes, vamos conferir o estado atual da campeã. Então, hoje, esses são os top 10 melhores campeões na posição de suporte. Ué, cadê a Senna? Pop? Pop é suporte? Eu achei que era top. Nossa, eu creio muito pop aqui. Eu vejo um cara no TikTok que fica fazendo umas plays de pop que eu falo insano demais. Certamente ela está aqui. Entre os 20 melhores? Hum, nada. Entre os 30? Milho chega a ser esse. Também não? Achei ela. Ela está na posição 66. Que maravilha. Então, atualmente, a Senna ocupa a posição 66 de 80 campeões da Bote League. E tem uma taxa de vitória média de 49.3. Só que, ainda assim, é uma campeã bastante popular. Uma vez, a cada 20 jogos, ela é picada no Bote. Enquanto isso, na posição de ADC, a campeã está um pouco pior. Entre os ADCs, ela ocupa a penúltima posição. Dito isso, a Senna ADC tem aparecido apenas uma vez a cada 400 jogos. Agora, será que a Bote vai fortalecer ela também para essa posição? Ou vai abandonar de vez? Então, vamos começar vendo os buffs que estão passando para a campeã. O que dela? O escuridão perfurante. Causa dano nos adversários ao mesmo tempo que cura ela. E os aliados que são pegos pelo caminho. Essa habilidade está sendo toda melhorada. A cura base... Já começando, o que ela tem um problema que é acertar o aliado, né? Então, o aliado mexe CR. Então, tomara que melhore. Está sendo aumentada. Está escando agora. Com o dobro de AP que escalava antes. Ou seja, será que teremos uma Senna Maga? Está escalando também melhor, com dano físico. E os alvos acertados por essa skill tomam lentidão. E isso também está ficando um pouco mais forte. Quanto mais AP e quanto mais AD você tiver agora, mais lento o inimigo vai ficar. Só tem um nerfzinho. Cara, não sei se dá slow aqui no adrift. E se der tão pouco que ninguém sabe o que está acontecendo. A cura dela agora não escala mais com letalidade. E isso, de certa forma, já é um direcionamento da Ratt Games. Meio que falando, olha, gente... Escalava? Agora a gente vai itemizar um pouco diferente. Talvez focando justamente mais em AP, já que ela está com tanto escalonamento. Dessa forma, se daqui para frente você optar por mudar completamente a build da Senna e ir 100% para AP, é esse tipo de cura que você vai conseguir atingir. Aqui eu vou tomar alguns hits. E agora eu vou dar um Q. E vamos ver o quanto que a gente vai recuperar. Legal, legal. Isso é curinha área, hein, cara? O build mais popular para a campeã hoje em dia é esse tipo de valor aqui, que a gente vai estar aplicando de cura para os nossos aliados e para a gente também. Vamos tomar mais um hit da torre. 100. Foi um pouquinho mais do que 300. Em relação à lentidão que ela consegue aplicar com essa habilidade, o escalonamento com AP foi quase que dobrado. E para o dano físico, aumentou em 50%. Então, nesse momento, esse dummy está com 370 de MS, e se eu der o Q nele, ele vai ficar 40% mais lento. Isso com a build de dano físico. Já com a build de AP, essa lentidão sobe para 72%. Se duvidar, a cena D está realmente nos dias contados. Mas calma, essa é só a primeira mudança... Cara, não dá slow no adrift. Eu vou abrir o adrift enquanto isso. ...no kit da campeã. Vamos agora para o W, o abraço final. Com essa habilidade, a gente lança um projétil, que depois de um tempo enraiza quem for pego na área. Então, tanto o alvo acertado quanto quem está perto é enraizado. Essa aqui é a segunda habilidade que a gente maximiza normalmente jogando de cena. E aqui o que mudou é que o CC simplesmente vai durar mais um pouco de tempo. Então, o buff tanto para a cena AD Carry, quanto para a cena Support. E aqui, diferente do Q, que só foi buffado a partir do nível 2 da habilidade, isso aqui está ficando mais forte desde o primeiro ponto. Então, por enquanto, só notícia boa, com exceção da cura dela, que não escala mais com letalidade. Vamos para o E. A habilidade... Eu acho que também não escalava, né, gente? ...chama Maldição da Névoa Negra. Quando a gente utiliza ela, a gente e os aliados que estão próximos ficam camuflados. Aquele tipo de futividade que, se alguém do time inimigo chegar perto, eles conseguem ver a gente. E a gente ganha Moob Speed que escala com o nosso AP. Apenas com o AP. Nessa habilidade, especificamente, nada mudou. Continua exatamente do mesmo jeito. Agora, como a gente está com a build de teste pensando possivelmente em uma cena AP, você pode observar que a gente está ganhando bastante Moob Speed quando a gente entra nessa forma aqui. E não é só a gente que ganha. Os aliados também, tá? Putz! Aí, ficou forte. E essa habilidade é a mais forte da cena, tá? Quando você trata de competitivo, essa habilidade é monstruosa. Cara, nós estamos falando de cena parecendo de CBLOL desse jeito aí, hein? Tava com 370 de Moob Speed e foi para 504. Vamos então para o Ultimate dela, o Sombra da Alvorada. Essa skill mudou um pouquinho. Essa é uma habilidade de range global que aplica o escudo nos... Tá, tocou a drift aberta aqui. Vamos confirmar isso aqui rapidão. Hoje, dispara um raio de escuridão perfurante através de qualquer objeto causando 50 de dano físico, mais 50 de dano físico adicional. Ah, causa 15% de lentidão. É tão pouco que realmente é muito pouco, cara. E é 0.1 de ataque físico e para 0.06 de ataque mágico. Nossa, era muito pouco. Era 45, logo aqui é 15, cara. Também restaura a vida em 40 de vida, mais 40% do ataque físico, mais 25 aqui. Ou seja, melhora muito. Ela tá muito voltada a físico no adrift, totalmente voltada e nada de letalidade. A cura não tinha nada a ver com letalidade, sacou? Interessante, bem interessante. Nossa, se vir esse rework pra cá vai ficar muito bom. Os aliados acertados e causa dano nos adversários. Meio parecido com o Q, a diferença é que não dá cura, só escudo. O que acontece agora é que no nível 1 e 2 dessa habilidade, especificamente, ela vai estar com um escudo base um pouco maior. Ou seja, um buff mais pro começo e meio do jogo. E ao mesmo tempo, o escudo que ela aplica, que escalava com 40% do AP da campeã, agora foi pra 70%. Quase que dobrou também. Ou seja, itemizando AP pra essa campeã, agora a gente vai ter mais escudo, mais cura, e também conseguir aplicar mais lentidão no time inimigo. E eu não sei se você sabe, mas o dano que ela causa com essa skill aí, escala com 70% do nosso AP também. Nesse momento a gente tá causando 947, e estamos dando 600 de escudo, 597, pro nosso time. Com a build de AD, esses valores mudam um pouco. O dano vai pra 730, ou seja, deu uma caída. E o escudo caiu pra caramba, foi apenas para 202. Será que a gente realmente vai fazer a cena com poder de habilidade? E a cena AD Carry? Então gente, aqui nós não temos notícias tão boas assim. Pra começar, os atributos da campeã estão sendo um pouco modificados, e indicam que a Riot Games está abandonando a campeã pra essa posição específica. Tá, eu concordo da Riot abandonar, o problema é que a passiva começa a ficar sem lógica. Eu até conferi no AdRift se tinha alguma escala da cena AD na passiva, mas não tem. Ela ganha taxa crítica, ela ganha chance de crítico, ela ganha dano de ataque, ela ganha dano físico, vampirismo físico, tudo físico, entendeu? Então meio que, beleza, vamos buildar tudo a pé, mas a gente nem pega a alma, mas é mais ou menos isso, né? Porque acaba não valendo a pena, né? Esse ataque físico que ela vai ganhar aí é meio inútil. Complicado, hein, cara? Anteriormente, ela ganhava 4 em velocidade de ataque por nível, um valor bem alto se você comparar com os outros do LoL. Agora, ela vai ganhar apenas 2, ou seja, ela vai atacar ainda mais lentamente do que ela atacava antes. E isso é um sinal bem claro, que a Riot Games só quer que ela seja jogada de suporte mesmo. Afinal, tem outra coisa que ela tá modificando. Pra cada 20 alminhas que a cena coletava, ela ganhava uma chance de crítico de 10%. Agora esse valor está caindo para apenas 8. Ou seja, a cena também vai ter um pouco menos de dano saindo do auto-ataque dela. Então, buildar mata-cracking pra ela, e builds que dependem dela encaixar crítico vão ficar menos eficientes. E aqui nós temos, talvez, um problema. Por mais que faça sentido daqui pra frente você buildar AP pra essa campeã, pro kit dela mesmo é meio esquisito. Afinal, a passiva dela dá pra ela dano físico, e dá pra ela também chance de crítico. Assim como todas as habilidades dela causam dano físico, e não dano mágico. Então, se essas mudanças solucionarem o desempenho da campeã por agora, pelo jeito vai ser mais uma solução temporária pra uma campeã que o design meio que se perdeu. Em termos de variedade pra botlane, especificamente, é uma mudança até que bem-vinda. Já que hoje em dia a gente tá cheio de campeões tanques, tem pouquíssimos encantadores aparecendo, e menos ainda campeões magos. Campeões como Zyra e Brand, pelo menos por enquanto, na posição de suporte, desapareceram. Agora, numa reviravolta do destino, eu, o Ukla do futuro, um grubinho aqui pra te mostrar o que vai acontecer com o dano dela, se ela começar a fazer poder de habilidade. Igual a gente viu, o ultimate dela vai causar mais dano. E o Q e o W? Essas habilidades escalam apenas com dano físico. Pelo menos a parte de dano, certo? Ela vai sim dar mais cura com isso aqui. Ó, o W, por exemplo, não escala com nada de AP. Então, pelo jeito, o caminho é fazer dano físico mesmo, certo? Imaginei que migrando de build a gente fosse ter mais utilidade, só que causar menos dano. Mas olha só o que acontece. Então, primeiro, a gente vai fazer a build da cena mais popular. O que todo mundo tá fazendo hoje em dia. Que vai fazer canhão com migante, o item oportunidade e também o limiar da noite. Então, é com essa build aqui que as pessoas estão jogando. O nosso Q sozinho, ele tá causando 379. Agora, se eu rotaciono... Que isso, galera? Soraca, o que você tá fazendo aqui, irmã? A pistola. Agora, se eu rotaciono algumas habilidades sem usar meu R, é esse dano aqui que a gente causa. Então, um auto-ataque, um Q e um W. Causamos 1022. Guarda esse número. Agora, rotacionando tudo, Q, W, um auto-ataque e o R, vai pra 1400. Aumentou em 40% o nosso dano total. Agora, indo na base e trocando nossa build para P, você vai ter uma surpresa assim como eu tive. Aqui, no caso, a gente vai comprar perdição de lead, certo? Talvez você cumpriu outro. Bom, acredito que a surpresa deve ser que ela dá mais dano. Por causa que, na minha opinião, ela daria menos dano, porque as habilidades não escala. Só a ultimate dela que ficaria forte. Os itens, talvez você cumpriu, por exemplo, esse item de suporte aqui pra aumentar sua cura, Equus de Hélia, ou Regenerador de Pedra Lunar. Mas chutando o Baldi, pensando em dano, eu vou comprar esses dois, além do perdição de lead, e a gente vai lá no bot ver o que acontece. Então, o meu Q aqui, está causando... 637, né? Acho que mais do que estava causando antes, certo? Nossa, oraca. Chatona, velho. É bom que dá pra testar, soraca. Agora Q, W e um auto-ataque. Antes, tinha causado mil de dano. Agora, quase a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente está dando bem mais cura pro nosso time. Lá vem ela. A gente está dando bem mais cura pro nosso time. Está causando mais lentidão no time adversário, né? E se a gente levar em consideração o ultimate, está dando mais cura também. E o movimento de speed, absurdo, né? Vamos comparar agora, usando todas as habilidades. Auto-ataque, Q, W, R... 1.740, né? Então, dando cerca de 20% maior do que se eu estivesse fazendo a build AD. Mas, vamos lá. Uma cena nunca teria ouro pra comprar esses itens que você comprou. Então, tudo bem. Tirei a tocha de margem, deixei só dois itens. E vamos ver o dano que a gente consegue causar. E repare só, a gente causou praticamente o mesmo dano que um cara fazendo a cena D causaria, com diferença, que a gente está bem mais útil. Agora, se a gente mudar os itens pra um de suporte encantador, aí sim, o dano cai bastante. Mas, ainda assim, é um dano considerável. Caraca, vocês viram isso aqui? Vazou uns episódios de Arkane, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Mas, não sei exatamente o que aconteceu, não. Mas, cara, a cena me surpreendeu. O dano ficou bem absurdo, hein? E bem mais útil. Pena que ela perde a passiva, né? E aí, vale a pena? Não vale? O que vocês acharam? E aí, quer que esse rework venha pro adrift? Eu acho que não vai vir, não. Eu acho que eles têm que reworkar a passiva dela pra realmente vir, pra realmente valer a pena. A alma dela dá alguma coisa, além de taxa crítica, dano crítico. Talvez crítico mágico. Seria interessante. É isso. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Valeu, Uca. E o canal dele tá na descrição. Se inscreve aí. Falou. Fui. Tchau.